E aí meus caros, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero abordar algumas questões com vocês bem interessantes a respeito de scooter Que vocês nunca devem fazer quando estiver pilotando uma scooter A primeira coisa é achar que você é uma moto de alta cilindrada E passar igual um louco acelerando por alguma outra moto de alta cilindrada Como se você estivesse tirando racha Aí o cara de alta cilindrada tá, sei lá, querendo dar uma acelerada, alguma coisa E você tá na frente achando que está abalando ou ganhando dele, sei lá o que Mas no final das contas você sabe que não Porque em uma acelerada de uma moto de alta cilindrada Você não vê nem poeira Então nunca pense que você é uma moto de alta cilindrada É a mesma coisa de um up ser considerado esportivo Acho que vocês me compreendem, né? A segunda coisa Correr igual louco Porque scooter não freia igual uma moto de alta cilindrada ou algo do tipo E jamais confie 100% no ABS Entendeu? Um exemplo aqui, eu tô correndo igual um louco Mas se eu for precisar fazer uma frenagem defensiva A moto não vai frear da maneira que é Pra frear Entendeu? Porque o disco dela é pequeno O poder de frenagem dela é menor Vai entrar ou não vai, minha filha? Se for entrar pode ir, vai Vai não? Vai Tava te dando passagem Outra coisa que você jamais deve fazer A bordo de um scooter ou uma outra moto De alta cilindrada Fica acelerando No ouvido dos outros Como se Aquele ronco Principalmente se você tiver com escapamento Fosse bonito Que não é, cara É ridículo Entendeu? Pra mim escapamento Eu só acho bonito Em moto de Média pra alta cilindrada Um exemplo Da R3 em diante ali MT-03 Z400 Abaixo disso eu já acho Horrível Mas aí é questão de gosto, né? Olha aí, ó Essa babaquicei que eu falo Pra não fazer Entendeu? O cara só tava dando seta Nem ia fechar Nem nada Não façam isso Vocês vão arranjar confusão Compreendei E o primeiro ponto É o mais importante, tá? Quando eu falo pra vocês Não confundirem a moto De vocês Com uma moto De alta cilindrada Porque, cara Eu acho horrível Quando eu tô na 09 E vem um Corno E fica acelerando Perto de mim Como se fosse Uma moto grande Me chamando pra acelerar Entendeu? Nossa, cara Eu acho um mó chate esse Eu falo isso porque Quando eu tô aqui na DV Ou numa moto menor Cara, eu não faço isso Entendeu? Eu acho desnecessário Mas tem gente que Acha necessário, né? Me confunde as bolas E é isso Não mais Curta O seu rolê A sua ida Ou vida Do trabalho Sem perturbar A vida dos outros Deixa eu ver Como é que tá A gravação aqui Tum, 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 tum A diferença de você assistir um vlog É que não tem barulho algum, né? Você só escuta o barulho da respiração E eu conversando com vocês De resto Olha, sou uma moto elétrica Eu sei, é chato Eu entendo vocês Eu entendo Eu entendo vocês Bora, abre E outro ponto bem importante Tá rápido Mas em moto Debaixo você nunca tá tão rápido o suficiente Pra não dar uma seta Então De seta E aí Vamos lá. Hoje a previsão era de bastante chuva, ainda bem que não choveu, cara. Bom para mim que não estou com capa de chuva. Saúde! O nariz começou a coçar, velho. Só abri a viseira. Minha amiga, para a feira isso é nossa. Não pilotem assim, tá? Isso aí é perigoso. Nossa, como é que está o trânsito? Está tendo bleats, o corredor está aberto. Tchau. Tchau. Tipo isso aqui que eu falo para vocês sobre o primeiro ponto. O cara chega do lado aqui, aí pensa que está em uma moto de alta. Aí fica perturbando os caras que estão de alta, entendeu? Esse cara, acho que ele mora lá no meu condomínio. Parece ser a moto dele. Vamos acompanhando. Uma coisa que eu faço muito quando uma moto de alta cilindrada está com escape na minha frente, e se ele está indo um pouco rápido costurando, eu deixo ele na frente, tipo como se fosse um batedor, e eu vou costurando ali atrás dele. Que aí nesse caso ele está abrindo o trânsito, por conta do escape, e assim me dá mais margem e segurança, né? Não, não, não. Falei sobre o tempo e lá na frente da direita o tempo está fechando. É ele mesmo que mora lá no condomínio. vai passar direto. Essa placa dele está para ver o céu ali. E é isso. Um forte abraço a todos vocês. Aqueles que ainda não estão inscritos no canal, se inscreva, curta, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.